E aí E aí Não, não Assim E ele tá numa grande fase Advogando Dando palestra Casado Imagino eu Realmente tá numa plena forma Só de amor Profissional No esporte E ainda é bonito Tem que falar isso A única coisa que tá dando errado Que alguma coisa que tá dando errado É o Atlético É o Atlético Porque aconteceu o famoso Turco Circuito No clube Atlético Que desmontou O nosso time lá Mas Anísio Vamos falar aí Desse jogão Clássico Jogão de bola Talvez o principal jogo Da rodada Da quarta rodada Do Ruralão Duas grandes Solicita fazendo péssimo Dois grandes elencos Muita qualidade técnica Nada mais justo Que um impacto É, Wilton Um jogo Desde o início Quando a gente sabia Que na quarta rodada Ia encontrar mais Era um jogo Que a gente tem Muita expectativa De jogar bola Dois times Com muita qualidade Dois elencos Como você disse Fechado de atletas Que já passaram Até por elencos profissionais E a gente sabia Que seria um jogo Difícil Quando a gente Abriu pra clube lá cá A gente Tinha a noção Que não era fácil Manter essa vitória E tomamos uma virada Mas Nunca Não deixamos de lutar O tempo inteiro No segundo tempo A gente Massou eles E mereciam o partido O Anísio Você falou aí Quando sabia Que enfrentar A equipe Da máfia A gente vê aí Uma rivalidade Muito grande Dentro de campo Fora de campo Com diretores E com torcidas Entre clube de rio E máfia A clube de rio Que em outras oportunidades Era apontada aí Como a principal rival Da equipe da máfia Na competição E quando caiu Os dois Na mesma grupo Todo mundo falou Já vai ser O jogo Mais eletrizante Dessa primeira fase E a gente viu hoje De todos os jogos Transmitidos Até o momento Esse foi aqui Sem sombra de dúvida O jogo mais eletrizante Em velocidade O tempo todo É, Wilton A gente Embora muito mais novos Do que eles No âmbito de fundação Mas em 2019 Nós tivemos um embate Muito Positivo Enérgico Muito brigado Foi na semifinal E ali criou-se Uma rivalidade Mas aquela rivalidade sadia Gostou as duas torcidas Lá da lado Uma cantando Outra querendo cantar Também por cima É uma rivalidade sadia E a gente sabe E a gente sabe que futebol É um esporte Que dentro de campo Às vezes os ânimos Ficam exaltados Mas nada De desleal Nada de Antiético Imoral Porque a gente brigou O tempo inteiro Para empatar E não para Nos tornar ali Passar mais Ser mais Mais um homem Ter mais Vitor Mais força Não é uma palavra De novo A equipe do Clube de Rio Teve várias oportunidades De ampliar A equipe da Máfia Estava quebrando a cabeça Literalmente ali Entregando a bola Para o Clube de Rio Na defesa Em vários momentos Mas a equipe do Clube de Rio Acabou não adiantando Essas oportunidades E a Máfia Quando foi Nas duas oportunidades Na primeira etapa Foi e fez os gols É A gente comentou Isso no intervalo Que eles tiveram Três chances E fizeram dois gols Nós tivemos Cerca de Chegamos ali Quatro, cinco dias na frente Isso chama Eficiência E eles têm O mérito deles Mas é Trabalhar agora Durante a semana Tem a quinta rogada A gente tem A primeira fase Para a gente Se classificar É bem Na classificação geral E uns erros Desde finalização De matar Como diria No jargão do futebol Matar A cobra ali No ninho já A gente não conseguiu Mas coisa que Vai ser acertada Com o professor Careca Por certeza O Anís marcou Os dois gols Da equipe do Clube de Rio Mas eu quero que você fale Do segundo gol Porque foi Um contra-ataque Que nasceu No ataque da Máfia A Máfia chegou Com quatro jogadores Contra três do Clube de Rio No ataque O cruzamento Saiu errado Cortou a bola Em cinco segundos A bola chegou No ataque O goleiro Fabinho Não conseguiu dominar A bola sobrou O Anís Júnior Mandou Que foi para a peça Fazer a peça Para a torcida do Clube de Rio E comenta isso Eu sabia No segundo tempo Eu estava com o câmbio Desde o início E eu percebi No final Que se eu ficasse Trombando com a zaga Foi provado Que eu ia conseguir Produzir algo Então eu Com eles Com a menos Eu dei uma recuada Para ver se sobraria Uma bola para mim Para pegar de fora da área Para bater E tivemos o mérito Do Bruninho também Que lutou ali Para caramba Conseguiu dividir Com a zaga E foi mais oportunismo Quebrado O 100% Da máfia E Anís Júnior Eleito aqui Por mim Pelo Caio César Oreliano O melhor jogador Em campo Recebendo aqui Uma pizza Do Telepizza Dona Beja Sabe quem é o dono Telepizza Dona Beja? Um dos melhores Zagueiros Do futebol amador Se não o melhor Luciano Tapia Que é do Clube de Rio Então é o próprio Jogador do Clube de Rio Presenteando aí O Anís Júnior Você é eleito Melhor em campo Agradeço o Caio Agradeço o Wilton Por ter me Melhor em campo Pode agradecer Pode agradecer Só o Wilton Porque Só ele votou? Não, porque a transmissão É dele Eu jogo aqui Só a mão Você votou Eu votei também Então está agradecendo O voto Ah, está bom então Beleza E o Amid Você gostou demais Contra o Ladeira É pro Luciano A irmã do Clube Também Que joga com a gente Que é a esposa dele Então está em família O prêmio Tirar aquela fotinha Esperta do Anís aqui Para a gente mandar Lá no grupo O futebol achar E aí o professor Cristiano Como eu falei Tirar uma foto Estou filmando Calma aí É deniciante Já tem pouco Que é bom É isso aí E assim E o importante É que Tira aqui Eu posso chegar Olha O importante De estudo É que É que Quando ele comprar A pizza Lá O love Fica feliz Então ele agrada Ele agrada O love E a família Fica toda feliz Exatamente É importante Melhor jogador em campo Parabéns Boa sorte Boa sorte na sequência Agradeço aí A companhia de vocês E já convida vocês A acompanhar o segundo jogo Em novo link Por favor Entrem em nossas redes sociais Do Facebook No Youtube No Twitter Ou no Twitch Para vocês acompanharem aí O segundo jogo Dessa manhã Amigos E Guarani Na telinha Do Futebol Achava Valeu, valeu Tchau Tchau Agora é amigo Tchau 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 Tchau